o mega drive o passado é agora bom galerinha estamos eu aqui de novo dessa vez eu vou falar para vocês do mega sd sim ele chegou no mercado livre então bora lá vamos consultar quanto ele está custando né eu lembro que eu tinha citado isso aí é há um tempo atrás com a galera né e para quem não tá muito recordado vou mostrar para vocês aqui agora é o mega sd vamos lá tô usando aqui uma placa de captura para quem não lembra esse é o mega sd o cartucho mais poderoso do mega drive inclusive até gravei um vídeo na época de lançamento falando para a galera olha chegou o mega sd o cartucho mais poderoso dessa vez ele vai rodar é segue a cd mega cd e tudo mais né eu entrei no site da terra owner e mostrei aí né o anúncio né olha a quantidade de visualização teve 2.926 né e ele custa um valor de 232 euros né então tô calmo né olha aí eu tô até aqui no site aqui ainda né a galera que quiser se aventurar quiser conhecer mais sobre o produto eu vou deixar o link desse site na descrição isso aqui é um valor altíssimo né aceita cartão de 400 né gigas né e tudo mais né eu cheguei explicar isso vou deixar o card no final da situação e caras quanto custa esse valor 232 euros vezes 4 e 58 até porque eu vim eu puxei o valor do euro aqui né o euro tá custando 4 e 58 um real brasileiro aqui né e multiplicando isso aqui dá mil e 62 reais no dia de hoje né então emoções fortes podemos sentir aqui aqui segue o fluxo bora lá vamos conferir agora no mercado livre quanto será que esse cartucho tá custando e aí eu estava digitando digitei mega drive aí eu fui ver aqui fazendo aquela pesquisa naquela varredura de mega drive alguns anúncios aqui eu fui encontrando de repente eu encontrei o mega sd a dois mil oitocentos e noventa e nove reais né cerca de quase praticamente três mil reais né o vendedor já tem ele a pronta entrega no 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 brasil né eu não vou dar mais detalhes aqui sobre o anúncio do vendedor nem indico você a comprar desse vendedor porque eu só estou mostrando que chegou tá uma galera que se interessar faz seu dinheiro corre aí e é o valor altíssimo né é tecnicamente dá uns mil novecentos reais a mais aí a gente tem que fazer né em cima é dessa matemática que o f com fins frete é vinte por cento em cima do de lucro do vendedor né esse cartucho eu já sabia que ele não iria chegar a menos de de dois mil reais né né e voltando lá para os comentários lá embaixo lá né aí tem até um maluquinho que pergunta aqui para o vendedor bom dia realmente está no brasil é o pessoal meio que tem dúvida né da situação está está aqui no brasil como é que é vem tranquilo né vem tranquilo e olha a segunda pergunta aceita dois mil reais entregue em mãos olha esse cara aqui já tá mais precavida aí na situação né o vendedor ainda não respondeu né e tá aí a primeira aparição aí do 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 mega sd no mercado livre né comenta aí que que vocês acharam mega sd o cartucho mais poderoso do mega drive que roda a biblioteca do sega cd nativamente aí com rodando hacks jogos especiais trilhas sonoras modificadas né e muita coisa coisa nova vai acontecer através desse cartucho aqui eu quero saber de vocês aí o que que vocês acha esse valor aí esse valor aqui comparado ao valor do mercado livre ficou muito caro ficou na média era o que você esperava padrão brasil deixa seu comentário aí que eu vou ler aí eu vou trazer mais um vídeo aí né da atualização aí e é isso galera eu vou ficando por aqui forte abraço para todo mundo aí e assim que aparecer mais novidades desse universo de mega drive vocês vão tá vou tá trazendo para vocês aqui conferem o canal do colecionador é cultura tamo junto valeu galera me consuma